Leões e elefantes que eram explorados em circos ganham uma nova chance. A esperança de uma vida digna está nos refúgios de animais. Ao longe, uma das paisagens mais espetaculares do Brasil. A fazenda próxima à Chapada dos Guimarães é a nova morada de Guida e Maia. Durante 40 anos, as duas fêmeas de origem asiática trabalharam num circo. Dormiam espremidas em um trailer. Quando foram encontrados pelos fiscais do Ibama no fim do ano passado, os elefantes estavam acorrentados num sítio do advogado do circo no interior de Minas. Foram transportados em contêineres especiais construídos por profissionais envolvidos num grande projeto de preservação animal. Depois de uma longa jornada, chegaram a esse refúgio na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. O lugar é mantido com doações privadas. Guida e Maia agora podem correr livremente num espaço equivalente a 25 campos de futebol. Elas são, por enquanto, as únicas moradoras do Santuário de Elefantes Brasil. Mas até 50 animais podem viver aqui. Não é como no habitat natural, mas a vida é digna, explica Scott Blass, cofundador da ONG no Brasil. O país foi escolhido pela localização na América Latina. E porque aqui, 12 estados já proíbem a presença de animais em espetáculos. Nas últimas décadas, surgiram vários espaços desse tipo, que são radicalmente diferentes dos zoológicos. A ideia não é a exposição pública dos animais. O objetivo do Santuário, sempre que possível, é devolver os animais para a natureza. Isso acontece com lobos, onças, aves de vários tipos, que são originárias aqui do Brasil. Mas este Santuário, em Cotia, na Grande São Paulo, tem um outro foco. Todos esses recintos aqui são dedicados aos leões, resgatados de circos e pequenos zoológicos no interior do país. Sofreram muito. São originários da África, então nunca voltarão à natureza. O objetivo é que tenham uma vida digna, uma espécie de aposentadoria depois de tanto sofrimento. É cuidar para o resto da vida. É um asilo. A gente tenta dar um fim digno para esses animais que sofreram maus tratos diversos aí. Darchan é o leão mais velho por aqui. Aos 25 anos de idade, já não tem muita capacidade muscular. Olha a força que ele faz para se levantar. Vocês podem ver a dificuldade dele de levantar, porque ele já quase não tem massa muscular. É acompanhado de perto pelos veterinários e tratadores. Passou boa parte da vida num frigorífico no Espírito Santo, porque quando era filhote ainda, o dono de um circo entregou o darchan em troca de carne para alimentar outros animais. Muito gostoso, muito, muito. Ele só tem a cidade toda aqui também, porque ele é muito dócil, ele se permite tratar, ele gosta do contato. Ele tem doença renal crônica, mas a gente consegue fazer soro. No recinto ao lado, bem mais jovem que ele, vive Aslan, um macho com mais de 250 quilos. Foi resgatado de um pequeno zoológico de Santa Catarina que fechou as portas. Se não tivesse vindo para cá, poderia ter sido sacrificado, explica a veterinária Kelly. O Aslan, que a gente viu agora há pouco, ele seria eutanasiado. Ou seja, ele seria morto. Sim. Os animais que ninguém quis e que o Ibama não tinha mais onde colocar, a gente foi atrás de patrocínio e acabou terminando. Kelly nos leva para conhecer mais um leão que foi salvo pelos cuidados da equipe. Baru parecia tranquilo no recinto onde vive. Mas olha só o que aconteceu no meio da entrevista. Baru não gostou porque o Daniel se aproximou demais da grade do recinto. E olha que o biólogo trabalha aqui há quase 10 anos. Mas ele desconfiou de alguma coisa? Não, não desconfiou. É imponente. Ele está marcando o território dele e a gente está se aproximando de uma área que é a área dele, que ele entende como sendo dele e pode ser uma reação de incômodo. Repare que existem vários compartimentos isolados por pequenas portas que oferecem toda a segurança aos tratadores na hora de levar o alimento até os leões. Todos os dias, cada um deles come entre 3 e 4 quilos de carne e frango. O cuidado e o respeito com os leões não impedem a Kelly de ser extremamente amistosa na aproximação com os bichos. Aslan, vem cá. Vem cá, bonitão. Vem aqui, dá oi pra tia. Ela lembra que os animais não podem ser tratados em bloco. Cada um tem sua história, sua personalidade. De todos os leões aqui, Antuaque tem, de longe, o porte mais altivo. Parece um daqueles leões de filme ou de desenho animado. Mas repare como ele sofre para uma simples caminhada. Tem problemas sérios na coluna e nas articulações. Os veterinários não conseguiram descobrir a que tipo de maus tratos Antuaque foi submetido antes de chegar até aqui. Uma equipe de 12 pessoas ajuda a cuidar dos leões e de mais de 150 animais de várias espécies. Uma parte do trabalho é de voluntários. E as doações são sempre bem-vindas para manter toda essa estrutura. O que não olha de fora, enxerga um trabalho feito com muito amor. Mas o biólogo Daniel usa outra palavra para definir a relação que se estabelece com os animais. Respeito pelos animais. Pela vida. Pela vida. Pela vida.